Música Hoje foi a primeira reunião do Campeonato de Base Regional de Santa Cruz de Minas, né? O ano passado foi um sucesso, né? Foi presenciado por toda a comunidade de Santa Cruz de Minas e esse ano acontece a primeira reunião em que foram convidados vários municípios para participarem. O ano passado foram 12 municípios, hoje a gente tem uma previsão de 14 municípios. A reunião hoje foi muito importante, né? E que todos os participantes deram presença garantida no campeonato e que deve começar ou dia 23 ou dia 30 de março, com a previsão de término para o final de agosto. Inclusive a gente tem a previsão também de, no final, de ser transmitido todos os jogos das finais, né? Com todas as equipes participantes. Então a gente, eu quero agradecer mais uma vez a prefeita Sinara, né? Que dá esse apoio para nós, Carta Branca, para que aconteça esse campeonato. Esse ano Santa Cruz de Minas vai ter uma equipe participante, que é a Prefeitura de Santa Cruz de Minas. Nós montamos uma escola, um projeto social esse ano, aqui em Santa Cruz de Minas. E mais organizada, mais apoiada, com um professor, com um educador físico, né? Então, eu acredito que Santa Cruz de Minas vai participar melhor. E gostaria de dar os parabéns à Prefeitura de Santa Cruz pela iniciativa. Todos viram aqui a representatividade que tiveram aqui. Vocês viram que veio pessoas de Lavras a Barroso. E o futebol une, né? Quebra as barreiras. As crianças é o futuro desse país. Esse trabalho muito bem feito. A Prefeitura aqui está de parabéns. É muito importante. É um campeonato bem organizado pela Prefeitura de Santa Cruz. A gente esteve ausente o ano passado, mas a gente sentiu saudade de estar voltando esse ano. Então, é importantíssimo, né? Essa integração entre todas as categorias, desde de pré-mirim até o juvenil. A gente está aí com força total para brilhantar ainda mais esse campeonato. A gente prima muito por uma competição de base. Devido a isso, nós estamos presentes aqui nessa reunião. A gente já conhece bem essa competição. Sabedores da organização. De um evento de grande importância. E para nós, de suma importância também estar presente, já que nós trabalhamos com garotos. Sendo os garotos a prioridade do nosso trabalho. Um campeonato muito bom, muito bem organizado. O ano passado, fomos campeão do torneio início. E chegamos a final na categoria mirim, perdendo a final para a cidade de Madri Deus. Está divulgando o esporte em Carrancas. Está participando da competição. A importância é grande, porque os meninos sempre participam, gostam de viajar, gostam de participar. E eles aprendem muito com essa integração entre as cidades. É um campeonato que eu dou valor, porque ele começa bem e termina bem. Então, eu dou muito valor ao campeonato realizado pela cidade de Santa Cruz. E sempre eu comentei com o pessoal dos dirigentes da América, que esse ano de 2014, eu tinha esse objetivo de estar de volta no regional. E eles acataram, é onde que eu estou de volta. E eu fiquei mais feliz ainda, porque eu estou vendo outros times, cidades mais distantes, igual o Zé Carlos. É um treinador profissional, conceituado. Está entrando com a equipe também. Então, é sinal que lá vai valorizando. Vejo o social também, que está vindo junto comigo também. Então, a gente vê que esse campeonato, ele tem uma ênfase, ele tem um valor. É importantíssimo na região. É um trabalho social, onde a criançada toda participa. Prados, a prefeitura dá um apoio excelente. Eu trabalho na área de esporte da prefeitura de Prados. Tem todo apoio, transporte, lanche, tem tudo. Esse campeonato tem muita importância do lado social. Ajuda muito a tirar as crianças das drogas, das ruas, das coisas erradas nas ruas. No ano passado, a gente participou, vim nas reuniões, acompanhei tudo e muito satisfeito. O campeonato é de primeira linha, tanto que a gente escolheu participar em Santa Cruz. O campeonato é de primeira linha, tanto que a gente escolheu participar em Santa Cruz. O campeonato é de primeira linha, tanto que a gente escolheu participar em Santa Cruz.